Começou hoje, vai até o dia 23 deste mês no Parque Barigui, a feira de malhas, fios e couros. A Luiz está entre os mais de 160 lojistas que contam com produtos variados de diversas partes do Brasil. Nessa feira a gente trouxe bastante prata, 925, acessórios, joias, peças banhadas. Na feira são peças da moda masculina e feminina, além de acessórios e produtos de lã e couro. O que é para o inverno vai achar de tudo aqui, com certeza, blusas, blusões aqui, jaquetas, de tudo. A atividade geralmente acontece no mês de junho, que é quando Curitiba já se prepara para o inverno. A feira é o maior evento do setor e deve receber cerca de 30 mil pessoas. Além disso, ao final, alguns produtos devem ser doados ao Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Então a pessoa vem para cá, ajuda o Pequeno Príncipe, concorre a um Dolph Mini e ainda participa dessa feira super bacana.